Olá, estudante da EJA, do município de Feira de Santana, tudo bem? Eu sou a professora Simone, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história. Vocês gostam de história? Pois é. Então, na nossa aula, a gente vai falar sobre a modernização do espaço urbano brasileiro. E nessa aula, a gente tem muita coisa para descobrir e os desafios que as grandes cidades enfrentam na sua atualidade. Vamos lá? Os temas que nós vamos trabalhar, as cidades e seus desafios, as reformas urbanas que as cidades passaram ao longo da sua história, principalmente as cidades brasileiras, e vamos falar sobre as cidades brasileiras no século XIX e o início da modernização urbana. A gente vai falar sobre a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, que elevou o Brasil de colônia para reino, a instalação das primeiras ferrovias, como o processo da escravidão estava atravessando essa modernização das cidades brasileiras, a produção do café e a produção do café e a imigração de novos europeus para o território brasileiro, e vai falar um pouco da expansão do nosso território, dessa formação geográfica que nós temos hoje. Vamos lá? De cara, eu quero mostrar para vocês essas duas imagens da cidade de Feira de Santana. Aqui na sua esquerda, deixa eu pegar aqui um... Pronto. Aqui na sua esquerda, nessa imagem que eu estou mostrando, a gente tem aí o centro de Feira de Santana, uma imagem aérea mostrando as grandes avenidas pelas quais passam os transportes dessa cidade, a construção de prédios, casas mais baixas, de construções mais baixas, enfim. Uma grande cidade, Feira de Santana. Aqui à direita do vídeo, a gente tem o distrito de Humildes, que faz parte da mesma cidade, mas olha a diferença do formato das ruas, das construções e das casas, das habitações. Olha aqui a igreja no centro desse distrito. Não é isso? Então, quais são as diferenças aqui entre esse espaço urbano que marca o centro de Feira de Santana e o espaço urbano do distrito de Humildes? Será que os desafios aqui são os mesmos dessas duas localidades que fazem parte da mesma cidade? Não. Aqui a gente tem um espaço urbano, moderno e desenvolvido com todos os dilemas de uma grande cidade. E aqui no distrito de Humildes, a gente tem um distrito rural, onde os desafios são diferentes desse primeiro espaço, que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Vamos lá? Então, a gente já viu aqui, essa primeira pergunta. Quais as semelhanças e diferenças entre as vilas rurais e as áreas urbanas? Normalmente, as áreas urbanas, elas são mais agitadas, tem um movimento maior de carros e de pessoas. As vilas rurais ou as cidades rurais, não. O deslocamento das pessoas tem uma tranquilidade diferente, não tem os congestionamentos que os grandes centros urbanos têm. São locais onde o silêncio é mais fácil de encontrar do que nas áreas urbanas, porque são localidades mais barulhentas, em função dos carros, dos comércios, enfim. Então, são algumas diferenças e algumas semelhanças que a gente pode apontar já respondendo essa primeira questão. Uma outra questão importante para pensar as áreas urbanas e as áreas rurais é quais e como são os espaços de convívio, de trabalho e os problemas de uma cidade? Será que os espaços de convívio do centro urbano de Feira de Santana e os espaços de convívio lá do Distrito de Humildes, como a gente viu aqui, são os mesmos? Normalmente, os espaços de convívio de uma cidade se dá nas grandes praças. Mas vocês observaram lá na foto? A Praça de Humildes, do Distrito de Humildes, tem na centralidade uma igreja. Então, tem toda a questão da devoção, do sagrado, a forma como as pessoas se socializam ali é muito diferente da praça que a gente viu aqui do centro de Feira de Santana, que normalmente é um local onde tem mais carros, ônibus, um comércio mais agitado do que lá no Distrito. Então, os problemas são diferentes. Até os tipos de trabalhos, de profissionais, que uma grande cidade urbana necessita é diferente dos tipos de profissionais que as cidades rurais necessitam. Normalmente, nas áreas rurais, há uma necessidade maior de trabalhadores do campo, de trabalhadores da terra. Já nas grandes cidades, tem uma necessidade maior de trabalhadores do comércio e da indústria. E os problemas quais são? Tem a ver com a questão do transporte, do saneamento básico, da habitação e até da distribuição do trabalho. Será que nessas cidades existe divisão de acordo com a posição social? Será que a forma como ricos e pobres convivem nessas cidades é da mesma maneira? A gente sabe que não. Tem cidades, por exemplo, que têm bairros considerados nobres e bairros considerados populares. Normalmente, a população de baixa renda vive nos bairros populares, enquanto a população que tem alto poder aquisitivo vive nas chamadas áreas nobres. Então, dentro de uma cidade, existe divisão de acordo com a posição social. E na sua cidade? Quais mudanças você consegue identificar ao longo do tempo? Essas fotografias de Feira de Santana que eu trouxe para a aula são fotografias recentes, do século XXI. Mas será que Feira de Santana sempre foi assim? Vamos ler esse texto? As cidades e seus desafios. As primeiras cidades brasileiras surgiram quando da chegada dos europeus portugueses em 1549. Elas foram sendo erguidas ao longo do litoral brasileiro em função da produção açucareira. Com a descoberta do ouro no século XVIII, novas ondas de urbanização foram surgindo nas áreas mais interioranas. E no século XIX, com a produção do café, há uma nova expansão urbana. É sobre ela que vamos falar. Aí eu trouxe essas imagens para vocês, mostrando exatamente essa evolução das cidades brasileiras relacionada às atividades econômicas. Então, aqui, no século XVII, o período colonial, o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, e aqui está um engenho de produção de açúcar, fazia com que as cidades tivessem essa cara, esse formato que vocês estão vendo aqui na pintura. Grandes prédios públicos, um porto para escoar essa produção desse açúcar para fora do Brasil, para os mercados europeus. Por isso que no texto ele fala que as primeiras cidades no período colonial estavam próximas do litoral, exatamente para que essa produção de açúcar pudesse sair aqui nessas embarcações com destino ao mercado do açúcar na Europa. No século XVIII, ainda no período colonial, foi descoberto o ouro no Brasil, e aqui nessa pintura uma retratação de como era essa mineração aurífera, e a partir desse evento econômico, as cidades passaram a ter um outro formato. Observe que elas são mais agitadas, tem mais pessoas circulando na rua, um comércio intenso, tanto de mercadorias e de animais, como o mercado de pessoas, que era o mercado de escravizados que acontecia nas praças públicas daquele período. Já no século XIX, o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil agora é um império, e o ciclo do café, ou seja, a produção do café no Brasil, dá uma outra cara à cidade. Observem que aqui, tem uma plantação de café, os trabalhadores preparando a terra e o grão do café, e aqui desse outro lado, uma retratação de uma cidade produtora de café dessa época. Olha a vestimenta das pessoas, como muda, a própria disposição das árvores, das ruas, do comércio em geral. Então, assim, as grandes mudanças das cidades, no nosso caso, brasileiro, está de uma certa forma atrelado à nossa atividade econômica nas diferentes épocas. No século XX, o Brasil já não é mais um império, é uma república, e após a assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil, o formato da nossa economia continua lá na produção do café, mas a cara da cidade começa a mudar, como aqui nessa fotografia. Observe aqui esse prédio aonde eu passo o mouse. Isso aqui é uma fábrica, ou seja, o Brasil, no século XX, começa a se industrializar. Aqui, próximo dessa fábrica, tem essas casas construídas nesse morro. Aqui é o surgimento das primeiras favelas brasileiras. Então, aqui mostra uma outra questão da evolução das cidades brasileiras, que foi a questão da habitação, com as mudanças históricas pelas quais passaram o surgimento das nossas cidades. Nessa outra imagem, estou mostrando para vocês uma evolução do nosso território geográfico. em 1534, foram criadas as capitanias hereditárias. Obrigatoriamente, o Brasil só tinha aqui esse pedaço de território. Aqui, a ideia dos portugueses era produzir cana-de-açúcar e açúcar em toda essa extensão de terra. Aqui, nessa faixa onde estou passando o mouse, é a Bahia de Todos os Santos. É desse pedaço de terra aqui que vai surgir o estado da Bahia, a cidade de Salvador, que é a capital da Bahia, e a cidade de Feira de Santana, dessa faixa de terra aqui. Já em 1789, e o processo de descoberta do ouro nesse século, olha como o formato do território brasileiro vai mudar. Vão surgir aqui os primeiros embriões dos estados brasileiros. e observe, a ocupação sai do litoral e vem aproximando para o interior. No século 19, mais um aumento dessa faixa de terra, e olha, a divisão dos estados. Aqui mesmo era um território só, dividiu. Aqui no Nordeste, olha só, os estados nordestinos surgindo. ou seja, a cada período histórico, daqueles que a gente viu na fotografia, a partir da relação daquelas atividades econômicas, o nosso território foi mudando de formato. Aqui na década de 40, 1943 a 1990, a gente já pode falar que o Brasil é urbano e industrializado. e aí a ocupação de todo o nosso território e o Brasil se formando com essa divisão política que ele tem hoje. Lembrando que essa evolução, essa modernização, ela foi possível e está relacionada a partir desse desenvolvimento econômico do nosso país, mesmo quando ele ainda nem era país. E aí eu trouxe para vocês esse texto que fala o seguinte, o século XIX e o início da modernização urbana. Vou explicar esse título antes de ler o texto para vocês. Até o século XIX a gente tem o que a gente pode chamar de um país rural. No século XIX o Brasil vai continuar rural, mas vai haver a expansão das cidades, uma urbanização, as primeiras indústrias vão ser instaladas no Brasil. Tudo isso pelos motivos que estão aqui no texto. Vamos ler? A chegada da família real portuguesa em 1808 elevou o Brasil a reino, criou as primeiras instituições de ensino superior no Brasil, abriu os portos às nações amigas e trouxe uma missão francesa de artistas para modernizar o Brasil e os brasileiros. Nessa época as primeiras manufaturas, origens da indústria foram surgindo em nosso país mudando um pouco as características econômicas agrárias. Atitudes do então príncipe regente de Portugal que foi animando os brasileiros a buscar independência de Portugal, o que acabou acontecendo em 22 de setembro de 1822. Antes de seguir uma explicação, até essa data aqui, 1808, o Brasil pertence a Portugal, é uma colúnia de Portugal. A partir de 1808 com a chegada da família real portuguesa, ou seja, do príncipe regente de Portugal que é o Dão João, da Dona Maria I, rainha de Portugal e de toda a sua família, eles mudam. O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o reino Brasil, Portugal e Algarves, a sede do governo de Portugal no Brasil. E para modernizar a colônia, o príncipe regente Dão João vai fazer a criação das primeiras instituições de ensino superior, ou seja, o surgimento das primeiras faculdades. A mais importante e a primeira delas é a faculdade de medicina e saúde pública, construída aqui na Bahia, na cidade do Salvador. Abriu os portos às nações amigas, ou seja, permitiu que outros países, além de Portugal, pudessem fazer comércio com o Brasil. E a nação amiga aqui de Portugal nessa época era a Inglaterra. e trouxe uma missão francesa de artes para modernizar o Brasil. Por que uma missão francesa e não uma missão africana ou uma missão indígena de artistas? Porque nessa época a ideia do que era bom, bonito e belo era o que vinha da Europa. A cultura africana e indígena nesse período da história não eram valorizados. O que era valorizado era a cultura europeia. e daí o D. João trazer essa missão de artistas, a ideia que ele ia civilizar o Brasil porque a cultura africana e indígena que existia aqui não era uma cultura valorizada. E observem, as primeiras fábricas brasileiras eram chamadas de manufaturas, mas aí já está o embrião do que anos depois vai ser a nossa indústria. E isso muda a cara do Brasil, inclusive aos brasileiros cada vez mais vão pensar em liberdade e separar-se definitivamente de Portugal, o que ocorreu em 22 de setembro de 1822. Continuando o texto, a partir dos anos de 1850, a expansão da cafeicultura possibilitou um aumento de grande desenvolvimento ao Brasil, principalmente nas regiões sudeste e sul. Surgiram as primeiras ferrovias e a modernização das cidades. As primeiras indústrias começaram a se formar no país. Esse movimento de modernização fez surgir uma classe média urbana, compostas por profissionais como médicos, advogados, professores, jornalistas e etc. Novos imigrantes europeus começaram a chegar no país, como os ingleses, os italianos e os alemães. Marca essa modernização nacional as primeiras tentativas legais de por fim a escravidão no Brasil. Então, a partir desse movimento de modernização, uma novidade que também vai aparecer é o desejo e a necessidade de alguns brasileiros de colocar fim a esse processo escravista da população de africanos e dos seus descendentes aqui nascidos. Certo? Aqui eu trouxe também para vocês um exemplo de como eram construídas as estradas de ferro, ou seja, as ferrovias. Nessa época aqui, gente, não tem automóvel, não tem carro, não tem ônibus. O transporte era feito de carroças, de carros de boi e a ferrovia chega como uma novidade para encurtar as distâncias do território brasileiro que, como vocês viram lá no mapa, era extenso e as viagens de trem facilitavam esse deslocamento. As ferrovias também vão ser construídas, gente, por conta da expansão da produção do café. As ferrovias vão servir para fazer o deslocamento dessa produção entre a cidade que produzia café, a chegada no porto e dali a importação desse produto, a exportação, perdão, desse produto. E aí eu tenho uma sugestão para vocês. Junto com seu professor ou a sua professora, que tal buscar informações sobre quando e como ocorreram essas transformações na sua cidade. De repente, seria interessante vocês compararem buscando aproximações e diferenças da modernização da cidade de vocês com o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Gostaram? A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até logo mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.